Antes da gente continuar aqui e você puxar mais coisas do membro, eu queria falar sobre um projeto que eu gosto muito, que acho que as pessoas não sei se já estão sabendo, que vamos gravar agora nesse mês, que é o Te Apresento Meu Amigo. Vai ter a gravação do terceiro Te Apresento Meu Amigo. Eu vou falar quem eu vou levar, até porque acho que a galera, quem me acompanha, já sabe que infelizmente vai ter que ser ele, porque é ele mesmo. Luciano Guima vai fazer... Péssima isso. Como é que tá o coraçãozinho, Guima, pra fazer o Te Apresento Meu Amigo? Ah, tá daquele jeito, né? Conversei com ele outro dia. Que tava conversando sobre assinatura de livro, ele fez o livro dele também. Então ele falou que o coração dele tá a mil, sentiu muito agradecido, muito honrado, né? Que acredito que pra todo mundo que tá meio que despontando na comédia e trampando pra caralho, é um sonho, assim, uma vitrine violentíssima. Inclusive, eu vi esses dias o vídeo mais assistido do nosso canal, a fila com o Whindersson, vai bater 10 milhões de views. Pode deixar mais perto. Caralho, vai bater 10 milhões? 10 milhões. E o segundo vídeo, que é mais... Pode deixar aí, Miguel, perto de vocês, que eu não tô comendo. Deixar mais perto, que tá mais... Essa é a emagressão, hein? Tô focado, tô focadão. Aí o segundo vídeo, que tem mais visualização no canal, é o Te Apresento Meu Amigo 1, sabia? Tem mais do que o especial, que é só nós quatro. Então, realmente, foi um projeto muito acertado, né? E é legal falar por que que surgiu o Te Apresento Meu Amigo. Cara, eu acho que as pessoas... Meu, se você não sabe, meu Deus do céu, foi a fila de piadas mais... Tô zoado? Não. Só porque depois eu sei que você vai ficar incomodado, aí você é o seu amigo, né? É, né? Tá bom. Pera aí. Aí! Não, não limpa, não. Cara, você tá fazendo igualzinho, velho, mano. Igualzinho, mano. Igualzinho. É cortela, né, meu? É, meu. E aí o... Acho que a fila de piadas mais... Como é que fala? Ah, que mais repercutiu, né? Tiralizou, né? Viralizou em WhatsApp pra caralho. Era infância, né? Infância ou brincadeira de infância? Brincadeira de infância. É. E aí o Afonso... Você, né? Sim. Veio com a brincadeira do... Te Apresento Meu Amigo. Te Apresento Meu Amigo. E tal. De onde que ele veio? De onde que ele veio? E, cara, tem uma coisa na fila de piadas, eu não sei se eu falei isso em algum podcast, mas o que acontece é o seguinte, já aconteceu em algumas filas, umas 10 deve ter acontecido isso, que um de vocês puxava uma piada na zoeira, vou dar um exemplo, teve uma vez que o... Acho que foi o Tiago, acho que foi você que falou, e o tema de hoje é pendrive, que não tinha nada a ver. E aí... É, o tema era vida, e eu falei, hoje o tema é pendrive. Pendrive. E aí o Afonso foi lá e fez uma. Aí o Di fez outra. Aí ficou todo mundo olhando pra mim. Cara, essa situação, pra mim, eu fico... Você tem um improviso na ponta da língua, mas, cara, eu me sinto tão pressionado que já era. Mas isso é um bagulho que você melhorou pra caralho com a banca, né? Depois pode até falar disso. Com a banca. E aí, quando veio essa brincadeira, que eu não sabia, né? Tive a presença do meu amigo. O que ele fez? Não sei o que. Aí eu falei, na hora eu falei, mano, cu, né? É muito fácil, né? Ir uma coisa com cu, né? Aí eu fui lá, mó bonitão, é, come o meu... Eu falei, não, eu tava tão confiante, bicho, que ia ser mó porrada. Eu falei, vou suar o Afonso, finalmente vou deixar ele com vergonha na frente das pessoas. Não conseguiu. Vocês querem falar quem vocês vão levar? Porque eu já falei, eu acho que é legal falar, foda-se. Eu falo. Quem que você vai levar pro tchau presidente? Ladies and gentlemen, Jordan Matheu. Jordan Matheu. E ele já sabe? Olha, eu acho que sim. Se ele estiver vendo, eu acho que confirmou. Manda mensagem pra ele, fala que é ele, viu? Eu lembro que eu comentei, a gente tava fumando um, eu falei assim, ou, vai ter, eu te apresento o meu amigo lá. então ele sabe. E aí, você já tá ligado, né? Aí ele falou, posso te falar, viado? Já tinha comentado até lá na... Que ele fazia xolã na Bahia? Até lá num grupo, tá ligado? Num comedy, alguma coisa assim. Que ele falou, caralho, do jeito que a gente conversou pra caralho, tá trocando de comédia, que eu ia ficar muito feliz se o Thiago me chamasse. Era bem naquela época que a gente tava gravando toda hora. Se o Thiago me chamasse, aí quando eu comentei, ele me contou essa história. Então ele já... É uma cacetada, hein? É muito bom. Altíssimo o show. Esse aqui é apelão, né? Que da primeira vez ele levou o Jansen. Já levou logo... A metralhadora de punch. Quem que vai agora, Marcinho? Jansen, depois levei o Irineu. Aliás, sabe, Alfonso, que você bateu na trave nesse segundo te apresento, meu amigo? Quase que você foi. Pois é. Foi por assim, por um Irineuzinho. Mas tudo no tempo certo, né? Mas no melhor momento. O que? Você não lembra? Ele ia falar... Você tava na dúvida entre levar ele e o Irineu. Eu lembro que você falou isso, né? Ah, é verdade. O Guima, eu não. É verdade o Guima. Agora você falou a pergunta. Eu já tava no grupo. Agora tô meio confuso nessa interação entre você ser o Guima ou você ser o Alfonso. Todos que eu levei virou, hein? Os dois são chatos. Todos que eu levei o quê? Todos que eu levei virou. Mas se o seu virou o meu, então... Nossa, bombou, hein? Tá estourado. Nossa, você nem se empolga muito. Tá ligado? Porque você... Pô, você tem o exemplo do seu lado todo dia aqui que é o Murilo Moraes. Você viu o quanto que mudou a vida dele depois que fez. Nossa, ele não consegue respirar. Não consegue trocar o Clio. Quem que vai agora? O meu é o Humberto Rosso. Excelente. A planeta pode cast, Humberto. Ele foi fazer dois shows comigo agora. Dois solos que eu fui fazer foi em Osasco e no São José dos Campos. Ele foi abrir lá. Cara, ele é assim, ele entrou com umas piadas antigas assim, porque ele tá muito tempo sem fazer. Acho que ele tava... Ele falou pra mim, a gente tá uns dois meses sem fazer show. Até mais. Até mais que isso. E aí, ele abriu o show lá, velho. Nossa. Cara, vai ser legal. Mano, eu falo logo pra você. O Humberto, ele... Caralho, o Humberto é da mesma época que a gente. O Humberto, ele é muito maduro na comédia, tá ligado? O Punch, muito bem feito. A construção dele é ótima, mas você tá louco. Acertou muito. Você sabe que ele ficou... Quase que eu fofoquei isso pra ele, que eu fui lá no Planeta e toda vez que eu vou lá no podcast deles lá, dele e do Daniel, acaba e, tipo, fica lá mais uma, duas horas conversando, coisa de comédia, assim, trocando ideia. Eu vou contar, isso vai ser engraçado. Aí começamos a conversar, tal. Eu falei, pô, vai ter mês que vem o bagulho, né? Como é que você tá? Ele, como assim? Do que você tá falando? Falei, é, você não tá sabendo ainda? Ele falou, do quê? Falei, eita, pô, o Márcio não falou com você, né? do quê? Caralho. Então, não vou ser eu que vou contar essa porra, não vou falar, depois você pergunta pro Márcio. Cara, eu, eu... Ficou sabendo pelo dia que o Márcio ia convidar ele. Isso é a maior mentira que eu já ouvi, né? Na minha memória, eu tenho que estar completamente em paz. Se eu tô pressionado a falar, eu esqueço tudo. E aí o Humberto mandou uma mensagem na hora. Não, o Humberto me manda um áudio assim, Márcio, eu preciso falar contigo, cara. O D veio gravar o Planeta Podcast aqui e ele falou que você tem uma coisa pra falar pra mim. Ô, irmão, fala aí comigo, fala aí. Já acho que ele é uma 30. Eu falei, o Di falou alguma merda lá. O Di com certeza falou que eu odeio ele. Ele acreditou. O Di, eu já conheço o Di. Ele falou, mano, conversa com o Márcio, que o Márcio odeia. É impressionante. Não é, Di? Chama histórico, né? E aí? Eu falei, mano, o Di falou alguma groselha lá. Eu falei, cara... E não, o primeiro áudio pra ele foi isso. Falei, Humberto, fica tranquilo, cara. Eu conheço o Di. Cara, você não tá acostumado com ele. Ele te zoou. Alguma coisa ele falou que eu tenho alguma coisa contra a tua, alguma coisa que você fez. E aí ele falou pra mim, ó, o Márcio falou que não tem nada. Você tá zoando. Eu falei, não tô. Falei, caralho, Márcio. Um pra caralho. Eu falei isso. Aí eu comecei a pensar, será que o Márcio escolheu outra pessoa? Eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu falei, cara, não dá. E aí eu peguei, eu falei, que cato que eu tenho pra falar com o Humberto? O que o Di tá falando? Beleza. Aí morreu, né? Eu falei, ah, não, o Di tá zoando, não vou cair nessa, não. Do nada, mano, eu te apresento meu amigo, eu vou chamar o cara, bicho, esqueci de falar. Aí mandei, ô, Humberto, cara, agora eu lembrei o que é, mano. Não, é que vai ter, eu te apresento meu amigo e tal, eu vou chamar tu pra fazer comigo lá. Ô, caralho, mano, tava aqui desesperado. Eu fico os dois desesperados à toa. Eu não lembrava, não, falta de memória. E ele ficou felizão, hein? Ficou feliz pra caralho. É que é engraçado do Humberto que ele não tem expressão, né? Aí a felicidade dele, ele, Ô, velhinho, tô bem feliz que você me chamou, velhinho. Ajuda as fotos, como é que ajuda as fotos? Foi no Tiaguinho, no show do Tiaguinho. E aí, Ju, tá curtindo o show, Ju? Melhor dia da minha vida. Cominou a batata e falava, nossa, tá uma delícia essa batata aqui. Ela é assim mesmo, Ela é tipo o bizonho, né? Ela é catinho. Quem que você vai levar, Afonso? Vou levar um comidinho de piso, hein? É. De piso, posso falar? Pode falar. Gilbert Cesar. Olha só. Vamos finalmente ter alguém com passagem, né? Cara, nada melhor do que chamar alguém com antecedente criminal. Tá ligado? Mas não cabe no camburão também. Não, excelente, mano. E aí, tem uma história muito boa que aconteceu do último. É, e posso jogar um negócio aqui pra cima agora pra botar uma pressão? Na live? Antes de você falar isso, eu quero só puxar isso aqui que é importante, do último Te Apresento Meu Amigo, pra você principalmente, pra você não cometer o mesmo erro da última vez. Você lembra o que aconteceu na última vez? Você lembra, Marcos, que aconteceu da última vez e Te Apresento Meu Amigo? Minha memória veio agora. O nome do show, qual que é o nome do show? Te Apresento Meu Amigo. Aí você tem que fazer o que nesse show? Apresentar o seu amigo. E o que o Thiago Ventura fez? Ficou sozinho e foi embora. E esqueceu de apresentar o amigo. O menino ficou lá atrás, assim, ó. Eu esqueci completamente que tinha que anunciar. Tá ligado? Porque, tipo assim, ó, não sei aonde foi, que era um lugar, eu acho que foi na mesma época que a gente tava gravando jokes, alguma coisa, que era assim, eu falava, terminava, aí apagava a luz, você já saía sem anunciar, e aí quando acendia a luz já tava a pessoa. Eu acho que teve alguma coisa na minha cabeça que fala, termina, sai, que já vai entrar o moleque. Não, mas você chamou a fila. Já chamei a fila? Ah, então eu achei que já era pra chamar a fila direto. Você chamou a fila e o moleque não tinha feito ainda a partida. O Gil Lisboa. O Gil Lisboa, ele foi todo arrumado. Foi todo arrumado. Nossa, cara, que vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Ainda bem que eu não esqueço. Eu fiquei com muita vergonha. Porque se eles falaram... Ah, tem o nome aqui, né? Esqueci de chamar o moleque, cara, num programa chamado Te Apresento, Meu Amigo. Aí que desvaloriza a galera da maconha, entendeu? É aí que nesse momento tem a família brasileira assistindo e falando, tá vendo o filho que a maconha faz? Você esquece seus amigos. Viu? O próximo passo é se jogar da janela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.